A visita foi realizada nesta quarta-feira, um breve momento de conversa com as irmãs do mosteiro Nossa Senhora de Fátima. Estamos dialogando sobre um pouco a natureza do mosteiro, das irmãs passionistas, da importância que elas, que tem para a diocese a presença religiosa e também a espiritualidade passionista aqui em Pato Branco, e eu sei que elas rezam pela diocese inteira. Falando também de uma carta que veio de Roma, sobre algumas orientações práticas para a funcionalidade do mosteiro aqui em Pato Branco. O bispo falou sobre as mudanças na sua agenda nesse período de pandemia. Minha agenda oficial desde 19 de março, ela está cancelada. Já cancelamos durante este mês de junho, julho também. As crismas, visitas pastorais que tínhamos agendadas para 2020, todas foram canceladas. Reuniões, assembleias, não só atividades na diocese, atividades no Paraná, como a Assembleia dos Bispos também foi cancelada. Eu tive na minha agenda retiros em Londrina, Assembleia do Povo de Deus, Conselho Diocesano, eventos deste gênero, todos foram cancelados. Então nós estamos agora nos reinventando. Dom Edgar avaliou de forma positiva o comportamento dos fiéis quanto às medidas de segurança que foram adotadas para a reabertura das igrejas que pertencem à diocese. Nós somos promotores da vida, nós não podemos então desobedecer as ordens, pelo contrário. E toda paróquia, toda diocese tem liberdade de abrir ou não as suas paróquias, mesmo que os decretos flexibilizam, mas a igreja tem também a liberdade de se achar conveniente não abrir as igrejas. Somente as celebrações pelas redes sociais, televisão ou rádio também fica a critério de cada paroco e de cada bispo. Mas a igreja do Brasil tem sido assim como o Papa em Roma, as igrejas de Roma, da Itália, do mundo, em geral foi assim. A igreja está sendo muito samaritana, uma igreja que é discípula, uma igreja que quer cuidar da vida. E isso tem sido levado a sério e a nossa diocese está levando a sério porque nós queremos cooperar a fim de que o contágio não aconteça em nossos templos durante as celebrações. Ele também deixou uma mensagem de fé e esperança. A missão de João Batista era apontar as pessoas para Jesus Cristo. Então nós também somos convidados neste momento da pandemia, estamos atravessando este período difícil. Então isso você bem disse, fé, coragem, esperança e os olhos fixos em Jesus. Pedro também estava em desespero quando parecia que Jesus estivesse dormindo naquela travessia, mar agitado, ventania. E Pedro também estava meio perplexo, achando que o barco ia se afundar. Então nós queremos despertar, assim como João Batista indicou as pessoas de Jesus Cristo. Também neste momento nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus está atravessando conosco. O Senhor Jesus está atravessando conosco.